E vamos de mais notícias aqui no Cláudio Lessa nesta quinta-feira pós-vetória sobre o São Paulo Tem algumas informações importantes para trazer aqui para vocês Sobre o zagueiro Marlon que ontem não ficou à disposição, não jogou porque sentiu dores no joelho esquerdo Vou falar sobre isso e também sobre uma possível renovação de contrato do Marlon Vamos também atualizar aqui a situação da lesão do Samuel Xavier e outros lesionados também Mas eu vou começar esse vídeo com, poderia ser uma piada, uma piada de mau gosto Mas infelizmente Germancano levou ontem um cartão amarelo por ter ido à beira do gramado beber água Assim como você acha que o fundo do poço da arbitragem da CBF, como você acha que encontrou o fundo do poço A gente sempre percebe que dá para ir um pouco mais fundo A verdade é que não tem fundo, resumindo, porque assim, é um negócio inacreditável E aí a gente naturalmente quer saber por que o Cano levou cartão amarelo naquela jogada Aí a gente vai olhar a súmula do árbitro O que ele disse? A justificativa para o amarelo de Germancano Por me abordar persistentemente durante a minha caminhada em direção à área de revisão Em processo de revisão, indo até a linha lateral próximo à área Beleza, essa foi a justificativa dele Tá, vamos lá, vamos ver o que realmente o Cano fez Ele vem caminhando em direção à linha lateral O Rafinha já está aqui, como sempre, reclamando, chorando, falando pra caramba Tá ali o Rafinha, o Cano chega próximo, até pra ver o que ele está falando ali e tal Chega ali próximo, tomando a água Não abre a boca Ele não faz um gesto, ele não abre a boca Tá aqui o Rafinha falando pra caramba, leva o cartão amarelo Beleza Aí o cara vai lá e dá cartão pro Cano Eu dei o cartão pro jogador de São Paulo, eu vou dar cartão pro Cano também Cara, um árbitro fraco Esse André, Policarpo, Bento Fraquíssimo O jogo ontem, um show de cartão Porque ele não conseguiu controlar a partida Então sai dando cartão pra todo mundo Árbitro ruim faz isso Ele não consegue controlar o jogo Olha o que ele faz Ele começa a amarelar todo mundo Foi isso que ele fez ontem Aí, como não tem personalidade nenhuma Dá cartão pro Rafinha E depois vai lá e dá cartão pro Cano E diz que o Cano foi atrás dele Durante um momento que ele estava indo em geração Ele não fez nada Ele não fez nada Absolutamente nada Ele não abriu a boca Então assim, é uma vergonha É uma lástima A gente já sabe disso Mas é incrível como essa arbitragem da CBF Ela tem a capacidade de nos surpreender a cada rodada É um negócio impressionante Beleza Ah, o Campeonato Brasileiro, Lessa Não faz nada Estamos nem aí pro Campeonato Brasileiro Não faz diferença Se o Cano não jogar melhor ainda Mas, gente, não é isso A questão é que Eles vão continuar fazendo algo do tipo E o Campeonato Brasileiro não vai acabar em 2023 Ele segue ano que vem É um tipo de absurdo que não dá pra gente ver E achar isso normal, pô Não tem como achar isso natural É inacreditável Como esses caras são mal preparados Mal treinados Aí vai e coloca na súmula Claro, ele tem que inventar Foi o que ele fez Ele foi pra súmula inventar Algo pra justificar esse cartão amarelo Cara, assim É muito surreal Sério É muito bizarro E ontem o Luciano deu uma declaração Que gerou uma certa polêmica Entre torcedores do Fluminense Porque tinha torcedor do São Paulo Que tava zoando Dizendo que o Luciano tirou onda com o Fluminense e tal Enfim, eu queria ver a opinião de vocês também Sobre essa declaração aqui do Luciano à TV Globo Na direção do Google aqui O Luciano já aqui Vai fazer ao vivo É, o Luciano Chegou Partindo na direção do Google aqui Mas Torcedor xingando Xingando pra caramba o Luciano O Guga desceu e agora que Luciano É, você que Tem a sua história no Fluminense É, enfrentando Eu passei aqui só Eu não fiz história aqui Por isso que eu tô sendo xingado Que tá aqui com o Luciano Cara, assim Vamos lá É, não sei se o intuito dele foi Provocar de alguma forma O Não tem, não tem história aqui Por isso que eu tô Tô sendo xingado Tipo, tô, tô me deixando Tô cagando pra vocês aí Tô nem aí pra vocês Não tem história aqui Só passei por aqui Por esse time Que pra mim Não faz diferença nenhuma Não sei se a intenção dele foi essa Ou se realmente ele foi sincero Tá Enfim O Luciano é um jogador Meio debochado às vezes Ele foi sincero No sentido de falar Cara, não tem história aqui Tô sendo xingado por isso Pô, não tem história aqui Passei por aqui Que é a verdade O Luciano, ele passou Ele foi um jogador Pra mim importante Num ano muito difícil Foi aquele ano de 2019 e tal Ele foi um jogador importante Naquele time Ele perdia alguns gols bizarros E pá Mas ele era um jogador Que se dedicava Era um jogador que corria Era um jogador que se entregava Pra mim ele foi um jogador Importante naquele momento Naquele contexto Mas não ganhou nada Não É, sabe Não foi artilheiro É, múltiplo goleador Enfim Não é um jogador Que vai ficar marcado Na história do Fluminense Então se ele foi sincero Parabéns pro Luciano Se ele tentou provocar É pra rir Porque assim Luciano é nada Na história do Fluminense Eu vi porque tinha Torcedor do São Paulo Rindo pra caramba Veio aqui zoando Ah, Luciano é foda Luciano, porra É, pô Tirou onda com os caras Que não sei o que Enfim Eu não sei qual a interpretação Vocês tiveram Mas eu espero que ele tenha sido sincero Se ele foi sincero Beleza, ok Faz parte do jogo Foi xingado e tal Mas se ele falou isso Com o intuito de provocar De alguma forma Aí, meu amigo Aí é pra dar a gargalhada Mas eu acho Acho, tá Que ele falou a real É, não tem história aqui não Por isso que eu tô sendo xingado aí Enfim Eu sei que isso rendeu muita discussão E achei válido trazer pra cá também Galera Galera que não tá na PagBet ainda Você tá perdendo uma grande oportunidade De faturar uma grana Começando com apenas um real Se você fizer o cadastro Que tá aqui na descrição do vídeo No comentário fixado É só clicar aqui Que você ajuda demais O canal do Leste PagBet é uma grande parceira Aqui do canal Tá me ajudando também Nessa viagem Lá pro Mundial de Clubes Ajudou o Fred Caldeira A vir aqui Até Até o Rio Pra assistir o final do Libertadores Então é uma parceria importante Se você não tem conta ainda na PagBet E puder fazer seu cadastro Vai lá Dê essa força aí Que é muito relevante Pra mim Pra que a gente possa Fazer o canal crescer Cada vez mais Levar até você Torcedor do Tricolor Um conteúdo de qualidade E já começo Dando uma dica aqui Super válida Pra sábado Fluminense e Curitiba Gente 1.50 na vitória do Fluminense Curitiba já rebaixado Essa cotação Essa ódio que vai cair Então não perca a chance Com apenas um real Você já pode começar A fazer a sua fezinha Lá na PagBet Então faz seu cadastro É coisa simples Rápida Você de quebra Pode colocar uma graninha No bolso E ainda ajudar O canal do Lessa Já de olho Nesse jogo Do próximo sábado O próximo do Fluminense No Campeonato Brasileiro Contra Curitiba E uma notícia assustadora Publicada agora há pouco Pelo GE.globo O Fred foi assaltado Na madrugada Desta quinta-feira No Rio de Janeiro Ele estava deixando o Maracanã Voltando do jogo Depois da vitória Sobre o São Paulo E sofreu um assalto A mão armada Com direito à arma na cabeça Enfim Um momento assustador Teve carro roubado Teve celular roubado Provavelmente Ele estava com mais alguém Não devia estar sozinho Então as informações ainda Estão sendo apuradas Só que o mais importante É que Enfim Na medida do possível Evidentemente Depois de todo esse susto Desse pavor Só que Já passou por isso Sabe Como é difícil O Fred está bem Tá Então Enfim São informações Que a gente teve agora Depois teremos atualizações O mais importante É que ele Ficou bem Depois desse susto Infelizmente É uma dura realidade Que enfrentamos O Fred foi mais uma vítima Da Da violência Aqui do Rio de Janeiro E que bom Que bom Que Enfim Foram os bens materiais Mas A integridade física Foi preservada O Fred Repito Ainda é necessário apurar Se tinha mais alguém Com ele ou não Mas ele conseguiu Passar por isso Ainda bem Graças a Deus Tomara que fique bem O Fred Depois de passar Por essa situação Lamentável E assustadora E vamos falar sobre O zagueiro Marlon Galera Assim A zaga Ela passa a ser Uma preocupação Pro ano que vem Porque a gente sabe Que o Nino Vai sair Vai deixar o Fluminense E aí tem o Felipe Melo Num momento já De reta final de carreira E lidando com muitos Problemas físicos Ontem mais uma vez Ele acabou Ficando fora de um jogo Tá sofrendo bastante Pra Enfim Se livrar das dores Assim como foi Também na temporada 2022 Então é um jogador Que fisicamente Preocupa Pro ano que vem Apesar da grande importância Que ele tem Pro elenco Neste momento E aí Enfim A gente vai ter O David Braz Também já vai estar Um ano mais velho Já é um jogador Mais veterano O Manuel Por outro lado Tá voltando Agora de Essa punição Por Dope Em fevereiro Vai estar à disposição Enfim É fato que o Fluminense Vai precisar Ir ao mercado Trazer pelo menos Um jogador A gente sabe Que o Antônio Carlos Do Orlando City É um nome Que já tá acertado E há muito tempo Mas depende Da liberação Do Orlando City Chegaria pra Compor esse elenco E o Marlon Tem contrato Até o meio Do ano que vem Veio por empréstimo Devido a situação Lá da Rússia E ele já descarta Completamente Aliás da Ucrânia Ele descarta Completamente Voltar pra Ucrânia Não é uma possibilidade E a gente sabe Que ele despertou O interesse De vários outros clubes Aqui do futebol brasileiro E até de outros Do futebol europeu Mas ele preferiu Voltar ao Fluminense Então agora O que está acontecendo A diretoria do Fluminense Ela já iniciou Conversas Preliminares Pra Enfim Abrir o diálogo Ali pra buscar Essa renovação Pelo que eu apurei Não foi feita ainda Uma proposta Oficial Pra que ele fique Pelo menos Até o final De 2024 Mas O que eu ouvi É que o Marlon Tem interesse Em continuar Porque Gostou muito Tá gostando muito De trabalhar com o Diniz Foi campeão da Libertadores Que pra ele Tem um valor sentimental Gigantesco Ele que é um torcedor Que é um cara Que tá muito feliz aqui Ano que vem Tem Libertadores de novo Tem Recopa Enfim Tem competições importantes E o Fluminense Se tudo der certo Vai avançar na Libertadores Ou seja Vai disputar a Libertadores O ano inteiro Tomara Que assim seja Então O Marlon Está disposto A permanecer Não é uma decisão Que já está tomada Até porque depende Do que o Fluminense Vai oferecer Do que ele pensa Para a carreira também E outros clubes Que venham a se interessar Mas assim Tirando um grande Clube do futebol europeu Uma grande oportunidade De carreira Se o Marlon Quisesse ir para outro time Do futebol brasileiro Ele teria ido Antes de fechar Com o Fluminense Vai ser uma questão De acerto De detalhes Da decisão Que ele vai tomar Para o futuro dele Mas a diretoria Do Fluminense Já abriu Essas conversas Para provavelmente Em breve Fazer essa proposta De inovação E inicialmente O Marlon Ele tem a intenção De continuar Até o final Do ano que vem Ele está lidando Com dores No joelho esquerdo Aparentemente Não é algo Que preocupa Ele ficou De fazer testes Nesta quinta-feira Acho que não ia nem Passar para exames Era mais testes Para ver se Essas dores Elas vão continuar E como não era Um jogo De vida ou morte A comissão técnica O Marlon Também Eles entenderam Que era melhor Não forçar Então depois Eu vou buscar Mais informações Sobre ele Mas a tendência É de que Enfim Não seja nada demais Nada que preocupe Para disputa No Mundial de Clubes E Samuel Xavier Eu depois Hoje conversei Com algumas pessoas E me disseram o seguinte Até atualizando A informação que eu trouxe Mais cedo Aparentemente Foi uma pancada O Samuel Xavier Não sofreu uma entorce Então é algo Que preocupa menos Ainda bem Se ele estava Muito mais preocupado Do que o médico Em si Mas ele passou Para exames Esta quinta-feira Os exames Devem confirmar Que foi só uma pancada E isso sendo De fato Confirmado Pelo Fluminense O Samuel Xavier Não será preocupação Para o Mundial de Clubes Ainda bem Enfim Só para fechar Aqui Uma opinião Sobre o Marlon É um jogador Que para mim Tem tudo para ser Um bom substituto Para o Nino Porque o Marlon Tem mais bola que isso O Marlon tem mais futebol E recentemente Ele parece ter evoluído Parece ter crescido Está se adaptando mais E cara O Marlon Não tem férias Já há muito tempo Então agora Ele vai ter Uma oportunidade De ter férias E fazer uma pré-temporada Toda com a equipe E isso faz muita diferença Então eu acredito Que ano que vem O Marlon Vai render muito mais Do que rendeu esse ano E ele pode sim Ser um jogador Muito importante Para o sistema defensivo Do Fluminense Titular na temporada Do ano que vem Com a saída do Nino É pelo menos essa Essa é a sensação Que eu tenho O desejo também Porque a gente sabe Que enfim O Marlon tem Tem qualidade E tem certamente Potencial Para jogar muito mais Do que ele jogou Neste retorno Ao Fluminense Até o momento Beleza galera É isso Deixa aí seu like Seu comentário Se inscreva no canal Do Lessa Ah vou deixar aqui A rifa também O Pix aqui Está na tela A galera está pedindo Para colocar na tela Ficar mais fácil Para a rifa Para que você possa Concorrer a uma camisa Autografada Personalizada Do Fluminense Autografada pelos Campeões Da América E com isso Ajudar o canal do Lessa Nessa cobertura Super especial Do Mundial de Clubs O Pix está aqui na tela A cada 10 reais Você concorre A um número 10 reais Gente O canal tem 79 mil inscritos Neste momento Se eu tiver aqui 700 pessoas Mandando 10 reais Veja só 700 pessoas Eu já vou conseguir Pagar mais ou menos Algo próximo Dessa passagem Para a Arábia Saudita Sem contar As outras despesas Mas a passagem Que realmente É muito pesada Então eu conto Muito com a ajuda De vocês Se Deus quiser Vamos fazer Uma grande cobertura Lá em Jeddah Um abraço galera Um abraço